Espectador, espectador de aleatórios! Sejam bem-vindos, Nerdios e Tudos! O primeiro espectador de aleatórios do Warzone 2 está na nossa tela. Nós temos Casimiro e Sharp. Vamos acompanhar aqui a fase de lute, as escolhas de cada um dos dois jogadores. O que está acontecendo aqui que ele tem um... Colocou igual motoqueiro o capacete aqui no ombro, ó. Olha lá, está vendo? Colocou igual motoqueiro aqui, tirou o capacete e colocou no ombro. E o Casimiro... Caramba, o que está acontecendo, velho? É porque eu fico no ombro do jogador, né? Eu tenho uma tecla ali de visão do jogador, eu acho. Eu tenho uma tecla, eu acho, ó. Visão do jogador. Ah, agora foi xí... Aí ele só faz isso aqui de sumir, né? Já tomou bala o Casimiro, está derrubado. É o Sharp, na verdade. O Casimiro ainda resiste. Joga a sua granada, puxa a RPK. Vamos ver aqui o que faz o Casimiro. Entrou na janelinha, não conseguiu. Pulou no todo. Vem fazendo o seu dibre do Casimiro. Passa a placa, tem uma granada de fumaça. O que será que o Casimiro faz? O Casimiro se esconde. O Casimiro vai ficar mirando a portinha, que é o que os campers fazem de melhor. Já entrou na sua casa aí, Casimiro. Fica esperto. Mina colocada. E, e, e... Conseguiu dar umas balas aqui o Casimiro, hein? Não tem colete. Não tem colete. É a galera contra Casimiro. Tem dois por ali. É modo duplas. Tem Almazra. Novo mapa. Casimiro pega aqui a placa de blindagem, finalmente, mas não passa a placa. É um jogador alérgico ao colete. Agora sim. Isso aqui esquece. Está falando da elite. Vem uma bolsa de suprimentos, está fazendo seu luxo ali. Demora mesmo esse luxo. Demora mesmo. Pegou. Não passou a placa de colete, hein? Ele interrompeu. Eu acho que não passou a placa de colete até agora. Ah, o Moto Espectador não está mostrando nos boletos ali. É por isso, ó. Ô, helicóptero. Vai pegar o helicóptero. Casimiro tem tanto dinheiro hoje em dia que já tem seu próprio helicóptero. E vai dar linha na pipa, vai ralar peito, vai sair dali. Já tem dinheiro para trazer o Sharp de volta. Agarrou o helicóptero. Alô. Alô, Activision. Seu helicóptero. Alô. Ô, velho. Como eu estava com saudade disso. Agarrou o helicóptero. Agarrou o helicóptero. Entrou no banheiro. Ele procura o caminho até a loja. Se atrapalha. Pode ter aquele vagabundinho marcando loja, hein? Mas é o começo do jogo. Ele vai trazer o Sharp de volta. Casimiro fazendo um ótimo trabalho. Nessa situação aqui, a tomada de decisão é clara. Primeiro, junta com seu amigo. Ele comprou o Sharp, mas o Sharp caiu. Não se sabe onde. Não se sabe onde. Cara, eu posso abrir até o mapa aqui. Legal. Posso dar até um zoom aqui. São três safe zones. Caramba, velho. O círculo abre aqui, ó. Tem passagem de um círculo pro outro. Isso é bem legal. Cadê o Sharp? Não mostra pra mim. Mas a tomada de decisão pra mim é clara. Primeiro, luteia e pega uma bolsa de três coletes. Que o Casimiro a gente não consegue ver ali o que que tá. E o Sharp tem duas. Consegue pelo menos uma arma do seu loadout. Custa cinco mil ali na loja. E aí se posiciona pra safes finais e pra trocação. Pra mim a tomada de decisão é clara. Vamos ver se o nosso querido Casimiro e se o Sharp, né? Vou passar aqui pra visão do Sharp. Se eles fazem isso. Ué, não tô... Espectador de aleatórios. Valô! Valeu! Espectador, espectador, aleatórios, gameplay de horror. É isso, galera. Sejam bem-vindos a mais espectadores de aleatórios. O último deu um probleminha aí. Não sei se a gente vai reaproveitar ou não, mas de qualquer forma. Tamo fazendo espectadores de aleatórios no Warzone 2. Na nossa tela, Javier84 Alvarez. Que agora já precisa pegar dinheiro pra mobilizar o Monoforro. Dá pra ver que a interface e o tipo de loot atual tá confundindo a galera, né? Olha o tempo que a pessoa demora pra lootear. Fica observando, fica pensando. Aí o mouse tem que dar hover nas paradas. Claramente o Javier Alvarez testando as suas armas. Essa interfacezinha precisa ser trabalhada. Um sniperzinho, hein? Temos um sniper. Vamos expectar aqui balas de sniper. Por exemplo, dois vagabundinhos ali trocando bala ali do paraquedas. Acabamos não dando tiro de sniper. Isso aqui é uma metralhadora leve, né? É uma metralhadora leve, sem balas no pente. Javier vai pra cima, ó. Ele precisa lootear pra trazer o forro de volta. Opa! Vagabundinho pela frente. Javier Alvarez... Ele não passou os coletes, hein? Ele não tem colete. Ele viu, ele viu. Ele viu, são dois. Vai, Javier, é agora. É agora o nosso brasileirinho. Puxou a sniper. É um tiro, hein? É um tiro. Vai jogar o seu bombardeio. Já colocou os morteiros. Vai se reposicionar, Javier. É você, querido brasileirinho. Ou melhor, querido gringuinho. O que passa, Javier? Vai a surpreender nos brasileiros? Javier indo pra cima com sua metralhadora leve. Cadê o sprayzinho, Javier? Vamos ver a mira. Vamos ver a mira em dia. É você contra dois, rapaz. É você contra dois. Não quis fazer uso do seu sniper. A estação de compra está logo à frente. Toma uma das bombas, hein? E agora passa os coletes. Finalmente, Javierzinho. A interface não está mostrando os coletes, mas tudo bem. Vai, Javier Manito. Que passa? Que passa, amigo? Que passa? Solamente queremos comprar no companheiro? Hoje não. Marcaram outra loja. Javier não vai se arriscar. Também não tem os armamentos de seu coração. Só tem o que ele achou no chão. Chegou na loja. Vai trazer o monoforro de volta. Aí sim, monoforro. Aí sim, trazido de volta. Parabéns, Javier. Aí sim, o Javier corajoso. Bateu de frente contra dois. Luteou. Ainda trouxe o seu companheiro de volta. Marcado, marcado. O monoforro ali de cima do paraquedas. Marcando o inimigo. Servindo de vante aéreo. Vamos acompanhar aqui. A tela de monoforro. Usou a granada pornográfica. Não pegou ninguém. Monoforro tem... Vai pegar uma bala de bazuca. Vai jogar com a mão. Não tem. Não tem o disparador. Tem só uma pistolinha. Estão cagando de medo o nosso squad. O nosso duro amor. No momento eles não tem absolutamente nada. Eita, subiu ali o morrinho. O murinho. E aí passa e encontra o seu fuzil de assalto. Lashman não precisa de mais nada. Pois está maravilhoso esse fuzil. Está vindo o jipinho aí. É só a hora de brilhar, Javier. É só a hora de brilhar, Javier. Dá-lhe um disparate. Vai, Javier. Deu aquela rajada. Não conecta nada. Infelizmente, Javier. Olha só o sniper aqui. Marcando Javier. Aí vai trocando o quê? O Monoforro já tomou bala. Vai ter que ser trazido de volta de novo. O Monoforro é aquele amigo que sempre é derrubado primeiro. Joga termita. Não conecta. Vai, Javier. Ele é muito atrapalhado, velho. Vocês estão vendo isso? Ele é muito atrapalhado. Vai, Javier. Ele sobe, ele desce. Ele faz exercícios na escada para deixar a bunda durinha. Vai trocar aqui. A sua metralhadora não vai. Tenta identificar os meliantes. Não acha ninguém. Tem um Trophy System no carrinho. E aí, Javier. O que farás? É a sua chance. Salva o Monoforro, cara. Nossa, tomou uma rasgadinha. Pela esquerda. O nosso manito tem problemas. Nosso manito sob pressão. Vai, Javier. Na sua frente, Javier. Aí é o Sniper. Este é o letal Sniper. O Sniper americano que não é americano, é mexicano. Tentando cruzar a fronteira. Javier fica marcando. Só que o adversário não é bobo. Não vai colocar la carita para tomar la balita. Se você tem dificuldade de falar espanhol, somente colocar a língua entre os dentes. Coloca a língua entre os dentes e você fala perfeito espanhol. Opa, tomou bala de mão. Vai, Javier, que é a sua hora. A sua hora chegou. Já vai para o inferno, para o colo do capeta. Essa é a hora que chegou. Falou, Javier. Falou, Javier. O Monoforro está vivo. Esse aqui é mais habilidoso. Esse aqui é mais habilidoso. Esse aqui demonstra um pouquinho mais de afinidade. Vai Monoforro luteando aqui. Sabe que precisa acumular dinheiro para trazer o Javier de volta. O que vocês acham que esse cara aqui deveria fazer diferente? Ele está com uma base neve, marcou uma lojinha. O Álvaros... O Álvaros voltou? O Álvaros é imobilizado. Deu fogo iminente, né? Cara, nessa situação aqui, velho. Luteia as mochilas com três coletes. Pega pelo menos uma arma e posiciona. É isso. Caminhão tanque ali na frente. É o Monoforro? O Monoforro? É Monoforro. É o grande dançarino. Ele vai marcando porque tem gente ali na lojinha. Ele sabe. Vai, Monoforro. Monoforro, vou falar que é um manito. Pegou aqui o rapel. Tem o menor posicionamento em terreno elevado. Tomou bala por trás! Era o Snake Soldier BR! E o Snake Soldier BR agora precisa reviver também o Bubble. Não tem dinheiro. O que é isso, Snake Soldier BR? Caramba, velho. Já foi rasgado ali por um vagabundo, o Ocelote, que estava escondido na moita. O Ocelote também tomou duas balas na nádega. direita. Passa os boletos. Três coletes. A interface não mostra as placas de colete, mas a gente viu ele passando. E pega a sua Númer, a sua Hammer elétrica, e vai dando linha na pipa por ali. Falou! Picando a mula. Falou, falou! A sua High Lookzinha. É muito legal esse carro, ao invés de ter ali o combustível, ele tem uma bateriazinha, né? Mas como é que você abastece ele? No posto de gasolina? Aí é complicado, né? Saiu o Ocelote. Tomou bala, tomou bala, tomou bala, tomou bala! Falou! O Ocelote desceu do Jeep. E aí os vagabundinhos que ficavam ali habitando os telhados, o telhadeiro, né? Acabou te varando. Balita pra cima dos vagabundos, do telhado adversário, do outro lado. Nossa, tem gente pela frente e por trás, você tá na tela do Somóis. Somóis, 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 Somóis. E o Guibalone. Guibalone com a sua VEL 46, excelente. Coloca a blindagem dentro da parede, não vai funcionar. Não vai... Alô, Activision! Alô, Activision! Caixa de blindagem dentro da parede. Gente, já viu esse filme antes, hein? Se chama Warzone 1. Já vindo o bombardeio. O Guibalone dá aquela raspada. Reposiciona. Achou o vagabundo, sprayzinho. Tá apoiado, tá apoiado. Acertou as balas e aí simplesmente se esconde. Consegue ficar na segurança do seu parceiro. Vai abrir o Pixel de novo pra tentar alguns disparos. A transição da nossa dupla. O dúo do amor, hein? Eu acredito nessa dupla. Acredito muito nessa dupla. Olha o Guibalone, o Somóis e... Esse sprayzinho conseguiu quebrar o colete. Vai subir, vai se arriscar Guibalone, vai se arriscar Guibalone. Aí tem que subir muito rápido. Aí tem que ser ratão. Aí estão se ajudando. Estão se ajudando, estão se recuperando. Já consegue eliminar dois, hein? O Guibalone, ele é muito baludo. Vou chamar de balônico. Tá tomando bala de longe também. E correu o Guibalone, o seu parceiro Somóis. Vai disparando em quem tá ao longe. Passa aqui suas placas também. Que arma é essa que ele tá usando? É a Kastov 762. Tá muito boa, tá? É a K47. Tá muito boa ali em termos de recuo, pelo que eu pude ver. A Kastov 762, a recomendação de Somóis pra você. Se você é fã de Somóis e a sua mira, você pode usar aí a Kastov 762. O Guibalone também tá usando, ó. Apoiado, então, nada melhor. Vai, Guibalone. Transiciona. Tem dinheiro, hein? Essa dupla tem dinheiro. Tô botando fera essa dupla aí, vocês. Pegou aqui a Kastov 545. É um calibre menor de bala. O Somóis vem dando bala por aqui. Já transiciona. Acionou a sua seringa. Colocou a submetralhadora. Entra. Nossa, tá interrogando, interrogando. Cadê? Cadê? Interrogando. Nossa, tomou aquela flecha na face. Fica completamente cego. Acabou a bala de submetralhadora. Aí o seu amigo vem fazer o suporte. Uma kill do Guibalone ajudando o Somóis que interrogou o vagabundo que estava derrubado. Uma bela técnica de interrogação expôs o seu companheiro. O que levou a uma baixa dupla. Opa, tem bala. Tem bala. Tá sendo alvejado. Cara, essa dupla é muito boa, hein? Somóis e Guibalone. Somóis e Guibalone estão de riff de assalto. E SMG, Avel 46, já consegue derrubar mais um Meliante. Poderia ter interrogado, hein? Poderia ter interrogado. Uma pena. Nossa, o que vai ter de gente xingando quando você finaliza um vagabundinho, hein? Porque ele pode ser interrogado. Agora tem essa mecânica. Pode ser interrogado. As munições estão no chão. O posicionamento é bom. Eu acredito nessa dupla, hein? Já tem 10 abates aqui o Guibalone. E tem 12 abates o Somóis. Marcando o fechamento da safe, ó. O nosso duo do amor. Maravilhosos. Marcando o fechamento da safe, prestando atenção. Eles vão jogando com o gás agora. Pegaram os Vixos XMR. Vai dar uma snipada aqui o Somóis, hein? Posicionamento é bom. Tem arma, tem ataque aéreo. Agora é hora da transição. Não fechou muito ruim pra eles, não, né? Olha essa bala. Olha essa bala. Vai, Somóis. Vai, Somóis. Tá de bundinha pra você, Somóis. Vai que a cabecinha tá se oferecendo, Somóis. Vai que é sua. E errou. Aí errou completamente, Somóis. Aí vacilou, Somóis. Aí você pode largar esse snipe. Porque quando falaram, senta o dedo nessa porra. Você não correspondeu. Pegou a sua Kastov 762. Vão fazendo a transição de paraquedas. E a casinha em frente tem vagabundo, tem meliante, hein? As balas já vindo da janela. Atrapalhando a transição de Somóis, que vai ter que passar as suas placas de boleto. Passa a primeira placa de colete. Segunda. Faz a transição. Amigo marca. Vem dando os disparos também. Ataque aéreo. Todo mundo sabe que ataque aéreo pega na janelinha e acerta dentro da casa. Nossa, essa menina do ataque aéreo ficou bonita, hein? Passou o ataque aéreo. Já rasgou o primeiro. Ih! Tem na sua frente. Tem na sua frente, Somóis. Você viu pulando igual um canguru aí? Será que é o seu parceiro ou não? É que o parceiro não está marcado, mas é o parceiro, ó. É o Gui Baione. Não está marcado na tela, mas é o Gui Baione. Seria, caros, espectadores de espectadores de aleatórios. Gui Baione e Somóis, os vencedores dessa queda, belas balas. Na jarelinha. Vai, Gui Baione. Vai, Gui Baione. Seria! Velho, está com cheirinho de vitória isso aqui, hein? Seis times ainda. Essa dupla é forte. Esse duo é forte. Vem se escondendo. Se escondeu no banheirinho. Passa as placas de boleto. Nossa, essa máscara está comendo bem rápido, hein? Cara, até que não come tão rápido, não. Bala na portinha. Bala na portinha. Consegue conectar alguns tiros. Não foi suficiente para quebrar o colete. Vai ter que sair. Vai ter que se esconder na moita. Pega aqui o negativo lá do direito. Velho, essa safe está muito pequenininha. São seis times. Seis times. Um vagabundinho na sua frente. É o Gui? Não está mostrando no mapa. Agora está uma bagunça essa interface. Uma bagunça. Uma bagunça. Seria Gui Baione e Somoges. A dupla vencedora dessa prova. Dessa prova, não. Dessa queda. Estão dentro da safe, bem posicionados. Gui Baione na sua tela. Aí você acompanha toda a habilidade de Gui Baione. Passa um bombardeio. Ele se posiciona embaixo da ponte. Estão bem, hein? Somoges vem alvejando e marca aqui a saída da janelinha. Bora, Somoges. Aquele disparo maravilhoso em direção à ponte. Vai conseguir mais um abate, Somoges. Quatro vagabundinhos. São quatro times. Seis vagabundinhos. Essa dupla está incrível. Esse duo é o duo do amor. Saiu pela janela. Mais bala para cima dele. Cara, os tiros à distância estão com a dificuldade de baixar, né, velho? Com a dificuldade de derrubar. Usa ali o seu C4. Já consegue bitimar o primeiro. Tem um vagabundinho aqui pela porta também. O segundo também cai. São só três times. São eles e mais dois times. Eu torço por Gui Baione e Somoges. É vitória! Como? Um matou o outro. Desconectaram. O que foi isso? Não tem zica! Não tem zica! Vitor, primeiro espectador, primeira vitória. Vocês são todos linguarudos. Vocês não manjam nada! Não vem afobada assim, não. Só o Mojes e Gui Baione. Amigo. Não se inscreva de se esquecer. Um beijo do Hugo. Deixa o like, compartilhe. E não perca nada desse canal, porque o nosso conteúdo é diferente. Eu vou. Vamos. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri